Para-te abraçar Eu sei, eu sei Essa linda portuguesa Com quem eu quero cansar Já corri volto e não Volto ao tribal Com quem eu queira ficar Mais corposas Mais gostosas das mulheres Porque Deus pode criar Vai a saudade E a esperança de um dia Voltar para-te abraçar Com quem eu queira ficar Mais gostosas das mulheres Porque Deus pode criar Vai a saudade E a esperança de um dia Voltar para-te Mas como a surgir A mãe que me vai dar Eu quero que a saudade E o grau do papel No saco e treinados Que cruzaram as estrelas A anjos de abroçados Não funcionou as estrelas Mas como os brivados Que cruzaram as estrelas E a feita Que cruzaram as estrelas Que cruzaram as estrelas Que cruzaram as estrelas E aí 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 E aí